Estamos aqui com Dona Maria Moura, moradora do Barra do Geraldo. Ela esteve lá domingo passado, a gente foi lá com um palhaço tonelada. E ela adorou. E aí ela tá assim, que ela adorou, mas o filho era só o correndo com medo. Foi mesmo, Dona Maria? Foi, adorei a voz dele. Ficou lindo, mas meu menino tem medo. O palhaço gordo, cabeludo, hein? E os cabelos vermelhos e amarelos. Mas aí o pessoal foi lá, levou o brinquedo, as crianças, os pirulitos. A gente varreu a praça, foi bacana, foi? Foi, fui roli, cabaçora, ampar. Adorei. Eu quero que ele volte de novo, a Barra do Geraldo. Palhaço? O palhaço ficou lé. É isso mesmo. É isso aí, o povo falando, né? É muito bacana. E a senhora tá feliz com o Pepeu, com o Flavio André? Foi, Pepeu, sim, falou. Adorei, ele falou com o Pepeu, me abracei agora. Cai que eu tolaje ele pelo meio. Pepeu? É o Dona Maria falando aqui, ó, do evento, TV na praça, foi domingo passado. Vamos voltar lá de novo, com o Palhaço Tonelada. É, tá certo. Agora liga pro pessoal não correr. É, não é pra correr, não. Porque ele não faz medo, não. Vai, não. É, não. É, não. É, não. É, não.